E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que eu já afirmo que merecia muito mais a sua atenção do que você deu a ele. Brian Buru, alto rei da Irlanda. Lançado no Brasil pela MeepleBR, do designer Pierre Sylvester. É um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali uns 60 minutos, na moral. Ele é considerado um jogo experte e as mecânicas são influência em maioria diária, vazos e truques, gerenciamento de mão e compra fechada. Qual é a pegada de Brian Buru? Ele é um jogo de controle e influência diária, como eu acabei de falar agora. E você tem que expandir sua influência pela Irlanda pra tentar unificar o país. E você faz isso através das cartas que você tem na sua mão. E essas cartas são jogadas no formato de vaza. É, aquele joguinho tipo sueca. É esse o esquema que tem no jogo. Mas eu vou explicar melhor pra você lá no bloco 2. Mas antes disso, deixa eu te falar o seguinte. Existe uma maneira de você ajudar a nossa criação de conteúdo aqui na Aftermath. Na descrição do vídeo tem o link pro Live Pix. Você pode ir lá, escolher qualquer um dos 3 planos, quantos meses você quer apoiar o canal. E já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você colaborar, você me manda uma mensagem que eu te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo. E você vai estar participando dos sorteios que eu faço todo mês pra quem é apoiador do canal. Então cogite ajudar a gente a criar conteúdo, vai na descrição do vídeo, Live Pix. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimistas dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo absurdo. Uma equipe de expedição maneiríssima que vai embrulhar o seu jogo e vai distribuir pra todo o Brasil com tranquilidade e segurança. Na descrição do vídeo tem o link pra eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E também tem a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora também tem adesivo, pra tacar aquele meeple feio e ele ficar bacana nas fotos que você for tirar. Na descrição do vídeo tem o link pra Gorila 3D também, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu, bloco 2. Ó, cada jogador vai começar com 5 cartas na mão, isso na configuração de 5 jogadores. Tá? E como é que funciona? Essa não é a sua mão que você vai jogar direto. Você vai escolher 2 cartas dessa e passar pro jogador à esquerda. Vai rolar um draft aqui. Então eu vou selecionar 2 cartas aqui, ó. Vou botar aqui na mesa. Como sempre, lembrando que isso aqui fica na sua mão escondida. Eu vou separar, ó, a carta 24 aqui. E vou separar essa 13. Beleza? Eu pego essas 3. Passo pro outro jogador. Passo pro outro jogador escondido. Você que também tá escondido aqui na minha mesa. Vou receber 3 do outro e vou fazendo. Quando só chegar uma carta pra você, você já coloca aqui. E você vai ter a sua mão inicial. E também antes de começar, você vai revelar a carta de casamento. Beleza? Aqui vai ser a brígida. Que vai dar 4 pontos de final. E aqui é a trilha de casamento. Quem tiver mais no topo dela, tá? Vai casar no final da rodada. E você abre a carta de viking. Tá aqui, ó. Vou entrar 12 vikings aqui, ó. Vou pegar 3... 6... 9... E aqui o 12 vikings. Cada rodada você vai abrir uma carta dessa pra dizer quantos que vão entrar aqui. Porque tem a fase de combate também. Qual é a dinâmica do jogo? Cara, é bem simples. Todo mundo vai ter essas 5 cartas na mão. Vou deixar aqui embaixo. Beleza? O primeiro jogador vai ter essa marcaçãozinha. Ele vai escolher uma cidade pra colocar esse marcador. E essa cidade tem que dar match com a cor da carta que ele pretende jogar. Então vamos supor que minha puxada vai ser esse 24 aqui, vermelho. Eu posso supor em qualquer cidade, ó. Por exemplo aqui. Que seja da cor, né? Vermelha, meio alaranjada. Da carta que eu vou jogar. Coloquei ali, ó. Pego a carta aqui, 24. E abro a vasa. Beleza? É igual a um jogo de vasa normal. A puxada, né? O naipe é a cor vermelha. E o número da minha carta é o 24. Os outros jogadores podem jogar acompanhando ou não a cor da carta. Porém, só vai competir com o valor quem colocar o mesmo naipe. Então, por exemplo, eu tenho essa 11 vermelha aqui. Mas vamos supor que seja de outro jogador. O outro jogador botou o 11 vermelho. O 11 vai ser menor do que 24. Eu tô ganhando a vasa. E aqui tem outro esquema também, ó. Que é um esquemazinho que é o seguinte. A carta branca, ela conta como coringa. Então, um outro jogador pode colocar que a carta, ela é 13. É menor do que o 24 e não vai ser o first player, né? Não vai ser o jogador que vai vencer na questão de first player, desculpa. Mas não é o jogador que vai vencer a vasa. Porém, por ela ser... Não é um super trufa, ela é um coringa. Então, ela conta como vermelho também. Na hora que for resolver as ações, essa carta é maior do que essa. Porque essa aqui é 11 e essa aqui é 13, beleza? Se você jogar uma carta de outra cor, nada acontece. Só respeita a numeração pra ver a ordem de quem vai jogar. Então, vamos supor que o resultado foi esse aqui, ó. 24. Botaram um 4 amarelo. Um 8 vermelho. Um 19 azul. E um 9 azul. O vermelho venceu. O primeiro jogador venceu. Só que como é que funciona a execução das ações? Do menor pro maior. É o contrário. Então, a carta de menor valor é a carta 4. Quando o jogador perde a vasa, ele executa uma das duas ações que estão aqui embaixo. Então, essa carta amarela, ela permite você pegar 3 dinheiros. Você pega 3 dinheirinhos aqui. E você pode construir uma cidade e expandir uma cidade sua quando você começa. Eu não botei antes pra não dificultar a visualização. Mas no setup, cada jogador pode pôr uma fichinha pra já ocupar uma cidade. E esse jogador aqui, que vamos supor que ele seja o jogador laranja, tá? Ele jogou essa carta que você vai ganhar 3 dinheiros e pode construir uma cidade pagando 5. Então, ele pegou 3 dinheiros aqui. Tem 5 dinheiros. E consegue construir uma cidade a partir da cidade que ele tem conectada, tá? Esse simbolozinho aqui é contigo conectado. Então, se ele construiu aqui, ele pode pagar 5 dinheiros, pegar uma fichinha dele e colocar aqui pra expandir a cidade. Beleza? Essa é a ação de cima. A ação de baixo é a do casamento. Então, vamos supor o seguinte. O jogador laranja não usou essa aqui, tá? Usou a de baixo. Ele vai pegar a fichinha dele aqui e vai andar 2 casas na trilha de casamento. Por quê? No final da rodada, quem tiver mais no topo dessa trilha vai casar e ganhar os benefícios aqui. Então, o jogador aqui que jogou a menor carta resolveu. Aí você vai resolvendo. O próximo menor é o 8. Aí aqui, ó, as duas ações que tem é pegar 2 de dinheiro, fazer a mesma ação que tem aqui de construir, ou pegar 2 vikings. Esses machadinhos são os vikings. Ele pode chegar e pegar 2 vikings pra ele, deixar guardadinho, porque esse aqui no final vai ter combate. Quem tiver mais vikings ganha benefícios e quem tiver menos vikings vai tomar um prejuízo. Depois aqui, ó, resolve esse jogador. Aqui, pode ganhar 2 dinheiros e fazer a construção da cidade. E embaixo é colocar 2 marcadores na trilha da igreja. Que isso aqui, na verdade, não é uma trilha, é uma área da igreja. Então, vamos supor que foi um jogador verde, ó. Ele pegou aqui, 2 verdinhos e colocou. Aqui vai rolar uma brincadeira muito bacana. Que é isso aqui embaixo, ó. O jogador que tiver mais na igreja, ele vira o primeiro jogador e bota um monastério, que vale como 2 quando você bota com uma fichinha dessa na hora de controlar as áreas, de influência. Porém, você perde todas as fichas que você colocou na área da igreja. Depois, o segundo colocado ganha 1 ponto de vitória e tira uma fichinha da igreja. E quem tiver pelo menos 4 ou mais precinhas na área da igreja, independente se for o maior ou menor e tal, mas se tiver 4, vai ganhar um monastério pra fortalecer ali uma fichinha sua. e vai perder tudo. O que significa o monastério? Essa fichinha aqui. Então, vamos supor aqui, ó. O verde ganhou, tá? Vamos pegar aqui. Tem 4 fichinhas do verde aqui no final. O verde foi o cara que ganhou. Ele, além de pegar o primeiro jogador, ele vai pegar essa fichinha e ele pode colocar numa cidade dele. Isso aqui significa que na hora que você for dominar as cidades pra ganhar as pontuações das regiões aqui, né? Aqui conta como 2. A carta do 19 é a mesma coisa, né? Você ganha uma moedinha ali e pode construir. Ou você pode escolher colocar 3 na área da igreja. Agora, o que acontece com quem venceu? Com quem venceu, vai fazer a ação de cima. Então, esse vermelho aqui, ele vai colocar uma ficha na cidade que ele escolheu, que foi essa aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. O roxinho, botou aqui, tá? E ele perde 2 de dinheiros. Se você tiver 2 de dinheiros, você joga pra cá. Mas sempre que o jogo pedir pra você pagar dinheiro e você não tiver, você perde ponto de vitória pra cada moeda que você não pode pagar. Então, se eu tiver 2, nada acontece. Se eu tiver só 1, eu volto 2 pontos de vitória aqui pra pagar isso. Se eu não tiver as 2, eu volto 4 pontos de vitória pra poder pagar o custo. Vocês vão ficar repetindo as vasas. Obviamente, esse jogador ganhou. Ele vai ficar com essa carta aqui pra ele. Beleza. Vai escolher uma outra carta e vai colocar. E vocês vão repetir essas vasas até acabarem as suas cartas. Lembrando que só vence quem colocar do mesmo naipe com o número maior. Agora, umas explicações. Aqui no track do casamento, né? Vamos supor que jogou cartas e passou um jogador verde e colocou 2 também no casamento. Ele para sempre antes. Ou você coloca o número de casamento aqui maior pra poder passar. Por exemplo, se ele colocasse 3, ele 1, 2, 3. Pararia aqui. Mas se ele tivesse 2, ele ia parar aqui. Não pode. Ele para antes. Então tem que ser um valor maior do que você precisa pra poder passar por outro jogador. E como é que resolve no final do turno? Vamos supor que acabe assim. O laranja venceu. O laranja vai pegar 2 moedas e vai ganhar essa cartinha que vai dar 4 pontos de vitória pra ele no final. Ele pega e volta pra cá. Os outros que sobraram não voltam pro início da trilha. Mas ganha o que tá ali do lado. O verde vai ganhar uma moedinha e o roxuzinho aqui, o magenta vai ganhar também uma moedinha. Acabou a rodada, vai resolver a fase de combate. Você lembra desse cara aqui que pegou 2 fichinhas de viking? Você vai fazer uma comparação. Quem tiver menos ficha de viking vai perder uma cidade que vai ser escolhida pelo jogador que tiver mais ficha de viking. Depois do jogador que tiver mais ficha de viking ganha um renome. renome é essa fichinha aqui que você vai ganhar. Ele tá te dizendo aqui que você ganha. E você vai ganhar um ponto pra cada renome que você tiver. Então se eu já ganhei na rodada anterior eu vou ganhar mais uma fichinha ela entra aqui eu ganharia 2 pontos. E eu pego todas as minhas fichas de viking e devolvo aqui, né? Pro lugarzinho pra ficar guardadinho aqui. E lembrando que nesse momento você vai pegar todos os invasores por exemplo todos os que você tem e colocar pra cá. E no final de tudo nesse último passo quem tiver mais ficha de viking ganha ponto ganha um ponto e devolve um invasor viking pra lá. Então por exemplo esse cara aqui tinha 3 e esse cara aqui tinha 2 esse cara ganha uma parada se desfaz de tudo esse aqui continua devolve só um pra lá e ganha um ponto de vitória. E se tiver empatado todo mundo ganha isso. Ó, só pra lembrar lá no início quando a pessoa que tem mais vikings destrói uma cidade ele não destrói, tá? Ele põe esse marcador em cima pra dizer que essa cidade tá ocupada pelos vikings. Agora pra explicar como é que funciona a pontuação de cada província aqui de cada espaço. Por exemplo aqui, ó em Lannisters Lannister acho que é isso dá 6 pontos de vitória no final e precisa ter 4 cidades ocupadas pra validar a pontuação dela. num momento dessa região não tem cidade nenhuma mas vamos supor que chegou aqui, ó e no final do jogo aconteceu isso aqui pá, pá pá e pá tem isso aqui tem 4 cidades Lannister vira tá? E isso aqui não precisa ser no final do jogo não, tá? Quem tiver mais aqui no caso é o roxo ganha essa fichinha fica com o jogador roxo pra contar esse ponto no final da partida. porém se um outro jogador aqui aumentar o verde entrar com mais peças ou laranja e ganhar o controle daquela região ele pega essa fichinha de volta vai pro outro jogador lá o que vocês tem que guardar é que cada região tem que ter um número mínimo de cidades pra no final do jogo ela poder ser ativada né e contar como pontuação na verdade não é final do jogo errei de novo não é sobre o final do jogo é colocou aqui três cidades começa a pontuar e vai ficar com a fichinha dessa região o jogador que tiver mais cidades dominadas vocês vão repetir esses turnos até acabarem as cartas amarelas no final do jogo que tiver mais pontos de vitória ganha qual é a dica pra quem vai jogar Brian Omburu pela primeira vez você vê só é um jogo de influência e controle de área ele é mais influência do que controle então é fundamental que você consiga espalhar suas peças pelo tabuleiro e isso você vai fazer gerenciando suas ações nem sempre você coloca peça no tabuleiro fazendo a ação de cima de cada carta você tem as ações de baixo que você junta dinheiro e troca dinheiro pra você poder expandir as suas cidades conectadas então você tem que ficar ligado nisso porque você precisa expandir e o bom do Brian Omburu é que você não pode focar numa coisa só você precisa também trabalhar na trilha do viking trabalhar na trilha do casamento e na trilha da igreja então não tem como você chegar e abandonar tudo achar que só tem que jogar a carta mais alta pra poder ganhar tudo você tem que saber administrar isso então a minha dica pra você é tentar se espalhar o máximo possível e conseguir participar de tudo no jogo na trilha do combate do casamento e da igreja e agora o que eu achei do jogo pra começar a minha nota é 8.8 o Brian Omburu é um dos melhores jogos que eu joguei acho que foi em 2022 deixa eu ver aqui qual foi qual foi o ano da primeira partida que eu fiz dele bota aqui o Brian Omburu Brian Omburu aqui a primeira que eu fiz foi em 2022 então ele está no meu top 10 de 2022 entre os melhores jogos que eu joguei naquele ano eu gostei muito do Brian Omburu e pra começar logo porque eu gostei já deixo bem claro uma coisa que pelo menos eu e as pessoas próximas a mim reclamamos é que a gente todo dia toda vez que tem um jogo novo é mais do mesmo ou eu pego um monte de mecânica boa de outro jogo bota num jogo só e porra o jogo normal leva 40 minutos 1 hora e 10 aí esse jogo que tem todas as mecânicas junto leva 4 horas como por exemplo o Nucleum que é um jogo que eu não gosto que junta um monte de mecânica que me faz o menor sei lá faz sentido mas que é muito chato porque bota um monte de coisa lá eu prefiro jogar o Braz que tem as mecânicas dele que vai ser menos demorado só que jogar o Power Grid que vai ser menos demorado mas enfim tem rolado muito isso um blender um blend de um monte de mecânicas nos jogos que estão sendo lançados então a gente reclama disso a gente não gosta disso demais do mesmo e o Braemboru ele vai de encontro a isso ele pega uma mecânica super famosa que é de controle de área de influência de área e mete a mecânica de vaza pra decidir as ações e as ordens das ações a serem executadas isso é sensacional ele inova nisso faz tempo que eu não vejo um controle de área que inova e o Braemboru faz isso ele não é um jogo de vaza pra deixar bem claro não vai achar que é um jogo de vaza que você tem que ficar ganhando os nipes ali às vezes você quer perder um nipe quer perder a vaza pra poder fazer a ação de baixo e não a ação de cima mas essa mecânica ela conduz na hora de você jogar as cartas e poder fazer as coisas funcionarem então isso dominou meu coração eu gostei muito porque a gente pede mudança e o Braemboru entregou mudança entregou isso em 2022 eu tô falando dele dois anos depois porque eu joguei a cópia gringa joguei antes dele sair no Brasil pela Mipo BR e ele foi lançado aqui e agora o preço dele tá entre 220 280 reais um jogo sensacional um jogo maneiríssimo com preço ok com preço porra dentro do que a gente tem hoje de 400 800 reais 240 260 reais 280 tá bom pra cacete cara tem cópia por 220 reais e esse jogo tá sobrando não queimou o estoque não acabou tudo como isso? como? eu não sei se é problema de divulgação da editora não sei se os criadores de conteúdo porra não tão dando atenção numa parada que deve dar atenção direito tão focando só em blockbuster aí pra conseguir view não sei o que acontece não sei te responder isso tá isso é um problema da empresa aí pra falar de divulgação de jogo mas eu acho um absurdo um jogo irado como o Braemboru que pega uma mecânica que ninguém dá nada que acha que é jogo de carteado só bota dentro de um controle de área e entrega um puta jogo é um puta jogo é maneiríssimo a forma como o jogo funciona essa inovação do jogo de resolver as ações por vasa então ele merece muito a sua atenção se você gosta dessa mecânica se você quer um jogo diferente você tem que conhecer o Braemboru aqui eu já dei um pouco do apanhado de como ele funciona tô falando um pouco sobre ele mas vai jogar pra você ver que ele merece muito mais a sua atenção do que você deu agora um ponto negativo já joguei ele com 5 com 4 e com 3 pessoas com 3 pessoas? não, nunca joguei com 3 não joguei com 5 e com 4 pessoas 2 partidas com 4 pessoas e uma com 5 isso, uma com 5 é o jogo funciona muito bem quando você for jogar em 5 pessoas ele é sensacional é apertado porrada estanque e tal com menos pessoas com 4 ou com 3 porque ele é de 3 a 5 não é que ele fique ruim não é que ele fique ruim mas a parada fica um pouquinho mais suave pra você pegar tem áreas que vão ficar sem ter combate sem ter disputa porque tem menos jogadores então pra mim esse talvez seria o ponto fraco dele você diminui o número de cartas mas você aumenta o número de jogadas ele consegue equilibrar isso mas a sensação que eu tenho é que as coisas ficam mais focadas em algumas áreas e você não tem uma expansão territorial maior quando você joga em 5 porque com 5 primeiro já começa botando 5 peças no tabuleiro em 5 territórios diferentes então a porrada já vai comer em lugares diferentes quando você joga com 4 ou com 3 são menos mas eu fiquei com essa sensação de que com 5 o jogo funciona melhor então talvez ele tenha esse ponto negativo de com menos jogadores não ser tão bom assim eu tive ótimas experiências com 4 pessoas mas preferi com 5 então pra gente poder fechar esse papo se você está cansado demais do mesmo e ver um monte de jogo sair com um monte de mecânica igual que só muda skin que só muda carinha você precisa conhecer o Briamburu bota a atenção na cabeça de vocês pelo amor de Deus bota a atenção na cabeça de vocês tem uma galera aí que gosta de jogo pesado que gosta de jogo mais elaborado que não conhece o Briamburu e isso é um absurdo é um jogo com uma dinâmica rápida 60 minutinhos o máximo que eu levei dele foi 1h20 1h10 sacou? se for com 5 pessoas são 5 rodadas e se for com 4 pessoas são 3 rodadas é muito maneiro é muito legal de jogar eu sou apaixonado por ele eu gosto muito não entra no meu top 10 ainda mas está ali entre os melhores jogos que eu já joguei por isso que a nota dele é 8.8 ficou entre os melhores jogos de 2022 e está no conceito comigo eu estava há maior tempão sem jogá-lo desde 2022 aí joguei duas vezes seguidas agora essa semana só sucesso então se você gosta de controle diária quer inovação no gerenciamento das ações e quando as ações executam cai no baramburu bem rapaziada a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar o jogo fortalecer a gente caso você também não consiga virar apoiador do canal você pode fortalecer disso tem um link para todos os nossos patrocinadores para você fortalecer quem ajuda o Aftermath também beleza? bem, muito obrigado pela atenção de vocês beijão forte abraço tamo junto até mais